Oi, amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira, terminando mais uma semana, graças a Deus, com a nossa aulinha de matemática. O assunto é a área de figuras planas. Então, vocês já sabem de figuras planas? Circo, triângulo, quadrado, retângulo. Circo não, mas só retângulo, quadrado, essas figuras de trapézio. Então, abram aí o livrinho de vocês, pois vamos trabalhar com o livro, na página 249. Coloque a data, por favor. Vocês estão vendo aí um desenhozinho ao lado, um quadradozinho bem colorido. Isso, vamos ver. Cláudio desenhou o mosaico em uma malha quadriculada de seis centímetros de comprimento por quatro de largura. Veja ao lado o mosaico desenhado por ele. Veja só, vocês estão vendo aí que ele está desenhando lá o mosaico, né? Ele colocou a medida aqui, um centímetro e aqui também um centímetro, certo? O que vocês estão vendo aí. Ele falou que ele tem seis de comprimento e quatro de largura, certo? Quanto temos aí, vamos ao nosso primeiro quesito. Calcule a área de cada uma das figuras que compõem um mosaico desenhado por tópico. Aí o primeiro é o verde. Veja só o verde aí. Vocês lembram na aula passada que eu disse que o quadrado... É isso? Ele está inteiro. Mas ele pode ser dividido e formar o quê? Um triângulo, não é isso? Nessa primeira pecinha que você está vendo aí, verde, certo? Se você viu que cada quadradinho é um centímetro e a gente está trabalhando a área, certo? Quando eu trabalho a área, eu vou trabalhar o metro quadrado, certo? Então, essa figura verde aí está formando um quadrado, não é isso? Se você colocar ele direitinho, ele vai formar um quadrado, não é isso? Ele está lá... Deixa eu ver se eu acerto fazer. Que é um triângulo, não é isso? Ele é um triângulo. Eu não vou acertar fazer, gente. É... Deixa eu ver aqui. Ele está assim, né? Sendo que ele está inclinado. Ele está dividido aí. Então, se forma um quadrado, vai ter o quê? Um centímetro. Ele vai ter o quê? Um centímetro quadrado. Porque vai juntar e vai dar um centímetro. Os dois triângulos juntam-se. Vai formar um centímetro. Ao lado, você tem esse amarelinho aí. Aí vocês estão vendo que tem quatro triângulos. Você juntando eles de dois em dois vai dar quatro. Aí você vai colocar. E veja aí. Ok? No segundo quesito, qual é a área total desse mosaico? Fácil de vocês saberem. Vai ser o seguinte. Vou mostrar a vocês. Gente, vocês estão escutando no horário político, tá? Vocês viram que ele falou que ele tinha seis aqui. Seis aqui de largura. Não foi isso? E quatro de largura. Para eu saber quanto ele tem, você simplesmente vai colocar. A conta é o seguinte. A de área que eu vou colocar. Seis vezes quatro. Que vai ser igual a quanto? A vinte e quatro centímetro quadrado. Eita, esse dois ficou grande. Eu não posso. Gente, o dois é pequenininho. Então, eu multiplico esse por esse aqui. Deu vinte e quatro. Se você contar, vai dar vinte e quatro certinho. Ok? Embaixo está mostrando o terceiro quesito. Embaixo está mostrando como você vai fazer. Existem várias maneiras de obter a área total do mosaico desenhado por Cláudio. Eu podia ter contado aqui, quatro, 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 seis, seis, seis e somar. Se eu somar tudinho, vai dar vinte e quatro. Certo? Como está mostrando aí embaixo. Vamos para a página duzentos e cinquenta. Coloquem a data, por favor. No quarto quesito, complete os quadros com os números adequados. Determine a área de cada um dos retâmetros. Como eu falei para vocês, na letra A você vai contar. Ele está aqui assim. Isso. Está dividido. Está em branco as divisões. No meio que tem lá. Ok? Vocês vão ver aí a letra A. Eu tenho dois aqui e três aqui. Certo? Aí na letra A vocês têm um quadradinho. Letra A. Que tem lá assim. Dois vezes três. Aí tem um tracinho aqui. Área. Tem um nome escrito lá. Área. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui, ó. Dois e aqui três. Faço isso aqui, ó. A multiplicação. Que vai dar seis. Então, eu coloco o quê? Aqui, lembra que tem um centímetro quadrado. Estou trabalhando com metro quadrado. Então, eu venho aqui, ó. Seis metros quadrados. Então, essa figura A, ela tem seis metros quadrados. Porque eu me... Aqui, ó. Base. Altura. Certo? A mesma coisa você vai fazer com a letra B. Você vai contar. É um quadrado. Se é um quadrado, ele vai ter as medidas iguais. Certo? Na letra C, vocês têm um retângulo. Tem um maior e um menor. Conta e multiplica. Tá certo? No quinto quesito, usando uma régua, meça o comprimento. Vocês sabem que comprimento é aqui. Que é essa parte aqui. Comprimento. Dele. E a largura. Que é aqui. Aí, você vai ver. Você vai pegar a régua. Lembre que a medida vai ser igual, viu? É padrão. A mesma medida. Quando você pegar a sua réguinha, você vai... Vai dar a mesma coisa. Não vai dar diferente, não. Então, todos os dois, eu já sei a medida. Você vai fazer. Ok? Na página 251, destaque os adesivos do material complementar e cole de acordo com as informações apresentadas em cada um. Aí, vocês têm na letra A. Tem a área de 15 centímetros quadrados. O perímetro 16. Vocês têm aqui atrás de vocês, no livro, na página 299, os adesivos. Que aí, daqui, você vai ver qual vai encaixar na perguntinha de vocês. Certo? Aí, você vai colocar. Na letra A, temos a pergunta. Quais desses retângulos têm o perímetro dos iguais? Você lembra que perímetro é a soma dos lados? Então, você vai estar lá. Você vai ver da figura lá que você vai colar. E você vai ver quem daí, desses, tem a mesma medida. Você vai e coloca aqui. Se é a figura A, B, C ou D. Certo? Quando você medir, tem de dessas mesmas medidas que tem aí. Em cima. Na letra B, o que você pode observar em relação ao perímetro do retângulo que tem áreas iguais? Aí, você vai falar aqui sobre qual a diferença. Vocês sabem que o retângulo, ele tem as medidas diferentes, né? Isso, duas maiores e duas menores. O quadrado, ele tem as quatro medidas iguais. Na letra C, o que você pode observar em relação à área dos retângulos que tem os perímetros iguais? Aí, você vai ver qual a diferença deles. Tá certo? Então, beijo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.